E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no CA GESP, em São Paulo. Vou descarregar ou não a carga. Está dando um belzinho, hein? Acompanha o vídeo comigo aí. É isso aí, galera. O que o pessoal passou para mim aqui foi o seguinte. São duas notas, né? Dizem que uma nota tem pedido e a outra não. Então eles falaram que uma nota falaram já que não vai resolver, que não vai receber. Então o pessoal da empresa está vendo lá com o cliente para agilizar para eles receberem tudo aqui, né? Porém, tem mais outro P.O. Se a carga que vai receber estiver atrás da carga que não vai receber, eles não vão receber nada. Então vou ter que colocar o caminhão lá na doca, lá. Passar devagar aqui, que tem bastante pedestre andando, né? Então eu vou colocar o caminhão na doca lá e eles vão avaliar a carga para depois falar se vai receber ou não parte da carga. Porque a outra ainda não está definida ainda se vai receber ou não. Que coisa, não. É isso aí. Olha como é apertada. Eu acho que esse lugar aqui, como é um prédio bem antigo, ele foi projetado para os caminhões antigos, né? Pequenos. Porque, nossa senhora. Chacoalhando tudo, chacoalhando tudo. Olha. Porque é muito apertado para a carreta aqui. Muito, extremamente apertado para a carreta aqui. Você está doido. Aqui, por exemplo, esquece. Não cabe uma carreta do muro aí, da doca no muro. Aqui não tem como. Ali na frente é super apertado também. O pessoal estava se matando para colocar lá. E agora vamos ver aqui no fundo aqui, né? Aqui no fundo eu estou indo agora. Não sei nem como é que é o fundo aí. Meu Deus do céu. É muito apertado também. Você está doido. Se for do jeito que eu estou vendo aqui, esquece de descarregar a carreta aqui. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos ver. Ele pediu para entrar aqui, né? Nossa. Quase não passa ali atrás ali, galera, na curva. Você está doido. Vamos ver aqui. Aqui cabe. Apertado, mas cabe. Nossa. Olha. Olha. Apertado. Meu Deus do céu. Deixa eu ver ali qual doca que é para eu parar. Espera aí, galera. Realmente não recebeu, galera. Não recebeu. Lá para vocês terem ideia, eu não consegui encostar lá na doca. Não dava para encostar na doca. E aí o rapaz, ele falou que não sabia se ia receber ou não. Eu falei. Eu sugeri para ele. Falei. Então, vamos lá atrás. Eu abro a carreta. Você dá uma avaliada na carga. Ver se vai receber ou não. É bom que eu nem dou trabalho de colocar na doca. Porque tinha um monte de caminhão parado em volta. Aí ele olhou e falou. Não. Realmente não dá para receber. Aí eu fui lá. Conversei com o pessoal dos caminhões lá. Todo mundo. Caminhoneirada. Gente boa, né? Todo mundo. Cada um arrumou. Tinha um já para sair. O outro estava parado esperando chamar para descarregar. E um outro estava lá, sei lá, fazendo o que. Aí eu conversei com todo mundo. Cada um ajeitou ali. Eu consegui fazer a volta no pátio. Ergui os eixos, né? Para não sair arrastando tudo lá. Até porque a carga eu já falei que está aqui na frente, né? Então eu ergui os dois eixos lá para não sair arrastando pneu. E consegui sair. Aí eu encostei aqui agora. Só que agora são meio dia e quinze. E o pessoal que cuida disso lá na empresa está almoçando. Então o que eu vou fazer? Vou almoçar também, né? Exatamente. Tem o refeitório ali. Vou colocar uma bermudinha. Como ele falou. Como ele passou para mim. Vocês viram no vídeo de ontem aí. Ele passou para mim que não tem problema ficar de bermuda aqui e chinelo. Só não podia trazer profissionais do amor. Ele falou que pode ficar bem à vontade aí. Eu falei, beleza. Então está um calor absurdo aqui. Está 33 graus agora. Está quente demais. Então eu vou arrancar essa calça jeans aqui. Ó. Vou colocar uma bermudinha e vou lá comer, né? Enquanto o pessoal está almoçando. Daí na hora que eles voltarem do almoço. Vamos falar como é que vai ser. Porque às vezes eles negociam e conseguem resolver ainda no mesmo dia, né? Mas... Eu vou almoçar e vou esperar aqui. É isso aí, galera. Devidamente almoçado. Se a Géspsons. Olha o céu, hein? Dá um calor absurdo aqui, galera. E eu vou lá para o caminhão. Acho que eu vou tomar um banho, viu? Banho é bom. Até esperar a galera da empresa me responder. É bem legal o pátio aqui, viu? Bem legal o pátio. Todo mundo me tratou super bem. Desde a recepção lá dentro. Lá dentro, lá na doca. No refeitório. E aos grandão. Aos grandão. Sucesso bonito, hein? O patrão tem um desse, viu? Está escondido. Vamos lá. Tcharam! Estamos aqui ainda, galera. Vou comer uma maçãzinha daqui a pouco. São 12 para 5 da tarde. E vocês sabem que a marginal é a partir das 5. Das 5 até as 9. Ou seja... 99,9% que eu vou dormir aqui hoje. Ai, meu Deus. Mas eu estava pesquisando a história do C.A. Géspsons. É uma história bem bacana, sabe? Já já vou comer meu lanche aqui. Já já vou contar para vocês. Galera, então vocês viram aqui no vídeo de ontem, né? Eu chegando aqui no C.A. Géspsons. Passando ali por dentro. Aquele monte de gente transitando com o carrinho para lá e para cá. E eu já tinha vindo aqui uma vez. Mas há muito tempo atrás. Eu não lembro nem com quem foi que eu vim aqui. Eu lembro que eu era criança ainda. E eu entrei no salão principal do C.A. Géspsons. Aqui que é gigante. É gigantesco. Então, eu pesquisei aqui, ó. Para mostrar para vocês. A C.A. Géspsons foi criada em 1969 a partir da junção de dois entrepostos já existentes na cidade de São Paulo. O C.A. Asa. Centro de Abastecimento e o VUCESP, Venda e Varejo de Carnes de São Paulo. Olha que bacana. Eu não sabia disso, tá? Essa união tinha como objetivo principal centralizar a comercialização e distribuição de alimentos proporcionando maior eficiência logística. Localizada em uma área de aproximadamente 700 mil metros quadrados, o C.A. Géspsons recebe diariamente toneladas de frutas, legumes, verduras, flores, pescados provenientes de diversas regiões do Brasil. Até mesmo de outros países. Então, tem bastante fruta importada aqui, um monte de coisa importada que alimenta os mercados aqui de São Paulo, que vem daqui do C.A. Géspsons. Seu funcionamento é essencial para garantir o abastecimento de alimentos frescos na cidade de São Paulo, sendo um ponto crucial na cadeia de distribuição alimentar. Realmente, né? A maioria, eu acho que a gigantesca e esmagadora maioria dos mercados de São Paulo, todos são abastecidos pelo C.A. Géspsons. E tem uma coisa que eu estava lendo também, que não é só aqui, são 21 C.A. Géspsons no estado de São Paulo. Não é só esse aqui da cidade. Legal, né? Então, tá. Ao longo dos anos, o C.A. Géspsons expandiu suas atividades, incorporando novas tecnologias para armazenamento e distribuição. Além de promover leilões, feiras, que movimentam um grande volume de produtos. Sua importância econômica e logística é inegável, tornando uma das referências, não apenas na região, mas também nacional no abastecimento de alimentos. Interessante, né? Então, tem caminhão de tudo quanto é lado. Eu estava vendo um vídeo do Cabelo Batateiro, que ele busca alimento do sul de Minas. Tem várias batatas para vir para cá. Muita gente faz coleta em várias regiões do país para trazer para cá. E daqui distribui para todo o país também. Não é só para São Paulo. Que interessante, né? Tem muitos agricultores da região que entregam aqui para poder caminhões dos mercados virem aqui fazer a coleta para levar para os mercados. É muito interessante a história do C.A. Géspsons. Então, galera, agora eu vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. É o seguinte, nós tivemos um probleminha na carga e... não na carga, né? Problema fiscal de nota, nota que veio, nota que não veio, sei lá que rolo que é, que não me interessa também, né? O que me interessa é trazer a carga aqui. Trazer a carga aqui, entregar e ir embora, pegar outra. Então, deu esse probleminha aí, deu um BO do caramba, eles não receberam a carga. Então, eles me liberaram agora para ir embora para a filial. Vou levar a carreta de volta para a filial com a carga. Só que eu só posso sair daqui após as 21 horas, por causa da restrição. E agora são 18h18. Então, galera, só depois das 21h eu vou poder sair por aquele portão e ir embora lá para a filial. Certo? Gostaram da história do C.A. Géspsons? É isso aí. Então tá, daqui a pouquinho continuamos o vídeo aí, beleza? Beleza? Beleza. Essa é a Marginal Pinheiros, galera. Ali é Vila Nova Jaguaré. E atrás é o bairro de Jaguaré. São exatamente 20h para as 9h, passando pelas grades. Eu deixo o celular do lado de fora, vem um correndo. Vou começar a aquecer os motores do cidadão aqui, que nós vamos voltar lá para a filial, né? Deixar essa carreta lá e a programação já está vendo lá qual vai ser o destino de amanhã. Eu estou pensando seriamente em sair com a carreta e fazer a volta ali, viu? Fazer a volta lá no fundo e voltar para cá, porque aqui nesse espaço aqui é muito apertado para virar lá. Olha onde eu vou sair aqui, ó. Não dá tempo de jogar a traseira da carreta ali, sabe? Então eu vou fazer a volta lá do outro lado, vou vir beirando a guia e é isso aí. Já estava lá na portaria para sair e o porteiro falou que não deram baixa na minha nota ainda, para eu poder ir embora. Só que eu já tinha pegado a nota. Agora vamos lá de novo, resolver isso aí, né? 9h. Vamos lá. Agora sim, agora sim, estamos liberados. Vamos montar no cargueiro. Part 2. Olha o parceiro entrando ali, galera. Olha o trabalho que é para entrar. Olha. A trabalheira que é para entrar, galera. O cara se acaba para entrar ali. Galera, deixa eu contar uma coisa legal para vocês. Lembra que eu estava contando a história de quando eu abri a empresa lá, que eu cometi um monte de erros e que eu trabalhava com o meu amigo Lycon lá na LM? Ele viu o vídeo agora. E ele mandou uma mensagem aqui para mim muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Então, Lycon é o tipo de pessoa que é bom a gente ter como amigo, assim, para sempre, né? Para sempre. Que é um cara parceiro mesmo, sabe? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, galera, é que assim, eu até mandei um áudio para ele falando exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu falei no outro vídeo que ele sempre foi um cara extremamente trabalhador. Além dele trabalhar lá na International Paper, ele fazia bico por fora de eletricista, ele ainda fazia promoção da balada lá que eu trabalhava. Ele trabalhava domingo o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Às vezes, depois do horário, ele saia para fazer promoção na porta de escola, sabe? É um cara extremamente trabalhador e Deus abençoou. Ele montou a empresa, passou, passamos, eu posso falar que passamos, porque o começo inteiro da LM eu estava junto. Passamos lá por um monte de perrengue, depois eu saí, ele continuou a empresa e hoje ele está super bem lá, está feliz para caramba, sabe? A empresa dele está indo de venta em poupa. Graças a Deus, eu quero do fundo do meu coração, falando aqui no vídeo, Laico, que Deus te abençoe cada dia mais, porque você é um cara batalhador e merecedor. E eu sou extremamente fã de pessoas que trabalham duro, sabe? Que trabalham, que dão sangue ali, fazendo as coisas com amor, porque o Laico faz as coisas com amor. Então é isso aí, que Deus te abençoe e todo mundo que está ouvindo essa linda mensagem. É isso aí, galera. Vamos tocando barco aqui na noite paulistana, Marginal, Tietê. Espetacular andar aqui à noite, é muito bonito. São 9h25 da noite, né? E vamos aqui de Gavarote, aqui no... 45, 50 por hora aqui, que é a média que o povo está andando aí, né? Vamos mais devagarzinho e a gente chega lá. Eu ia tomar um banho aí, galera, porque tem chuveiro, eu tomei um banho à tarde, né? Só que eu falei, chegar lá na filial, eu vou ter que desengatar a carreta. Vou suar tudo de novo, então deixa quieto. Vou tomar banho lá na filial mesmo, tá? Tá bom. E é isso aí, vamos tocando barco, galera. Vamos seguindo nessa noite incrível aqui. Tudo indica que está tendo obras aqui, galera. Tinha um monte de caminhão parado aqui do lado direito. E o trânsito está bem devagarzinho aqui. Aí, ó, maquinário aí do lado direito. Bastante máquinas, né? E tem um outro agravante também, né? 9h da noite, todas as carretas saíram de dentro dos seus esconderijos. Ai, meu Deus! Vocês viram onde o cara entrou aqui? Não dá pra ver, meu Deus do céu. Pareceu um... Do nada, apareceu um cara aqui embaixo. Tá doido? Como que o cara enfia desse jeito na frente de um caminhão desse tamanho? Não dá pra entender, viu? Então a galera saiu dos casulos, das carretas. E entrou tudo de uma vez na marginal. Ave Maria. Eu acho que é obra, porque o chão, ó, tá vendo? O asfalto nem pintado tá. Então pode ser que eles estejam... Ou estão esperando, né? Pra, sei lá, dar mais tarde um pouquinho, né? Porque eles sabem que as carretas saem agora, né? Mas... Alguma coisa aconteceu pra estar esse trânsito. Aí, galera, ó. Eles estão rebaixando. Porque tem muita carreta pegando aqui no... No viaduto. Muita mesmo. Tá cheio de marca ali no teto. Então eles estão rebaixando. E olha que o asfalto é novo. Ai, 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 ai. O nosso dinheiro... Olha, vale nada, né? Os caras reformaram o asfalto. Ficou mais alto. Começou a pegar as carretas ali no viaduto. Agora destruíram o asfalto pra rebaixar. Meu Deus. Então tá, acabou o trânsito, galera. Vambora. Uhul! Vocês lembram que eu falei a hora que eu tava saindo de lá? Que eu não ia tomar banho aqui porque... Eu ia chegar aqui e eu ia ter que desengatar? Não tem vaga pra entrar na empresa, rapaz. Agora eu vou ter que ir lá... Na casa do chapéu tomar banho. Devia ter tomado banho lá no cliente. Não precisava nem entrar ali na filial. Eu já pedi um lanche, tá chegando já. Mas então tá, né? Vamos lá tomar. Vou esperar chegar o lanche aqui primeiro, né? Pro guarda... Pro guarda... Pro rapaz que vai entregar o lanche. Não ficar esperando muito. Aí eu vou tomar um banho... Já sabe já o resto. Vocês acreditam que na hora que eu desci do caminhão... O rapaz tava esperando aqui na porta já? Na portaria? Bem na hora que eu acabei de falar... Apareceu que tava saindo pra entrega... E o cara já tava ali na portaria. Loucura, não? Isso aí. Vamos lá tomar um banhão e... Banho é bom. Comei. Boa noite. Dez e... Sei lá. Onze horas da noite já. Sono. Dia seguinte, galera. Dormi lá fora, né? Então eu entrei aqui, desengatei a carreta. Tava meio com sono. Por isso que eu nem filmei. Aí eu deixei aqui o cavalo. Fui lá, tomei um banhão. Já tomei o banho certinho agora. Já me passaram uma placa. Eu vou lá engatar a placa, a carreta, né? E vou vir aqui pegar o manifesto. E nós vamos fazer uma entreguinha em Cajamar. Prontinho. Engatado. Vou lá buscar nota e... Partiu Cajamar. Ó, galera. Tá tendo seletiva aqui em Guarulhos. O motorista tem que vir fazer a manobra. Colocar a carreta aí nessa vaga. E fazer um percurso, né? Em volta aqui. Só que eu não sei por onde é o percurso. Pra contratar motoristas, né? Semana que vem vai ter de novo. Aí eu vou pegar a data certinho e vou colocar pra vocês aqui. Quem tiver interesse, né? Tá tendo aqui em Guarulhos e em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Agora. É isso aí. Documentado. Vamos pra Cajamar. Partiu. Estamos aqui na rodovia Ayrton Senna, galera. Tá um trânsito. Dá 60 quilômetros até lá. Mas a previsão... Três horas de viagem. Agora são 11h22. Previsão de chegada lá 1h30. 1h30, duas horas da tarde. Olha que coisa. Meu Deus. Eu vou roer alguma coisa aqui. Porque eu achei que eu ia chegar lá na hora do almoço. Sonho meu. Sonho meu. Sem chance, né? É isso aí. Vou roer alguma... Acabou de passar ali atrás ali o monumento do Ayrton Senna. Só que aí tava passando e não deu tempo de eu colocar pra gravar aí pra vocês. Tá 33 graus, galera. Tá um calor bem quente, viu? Bem quente. E eu tô aqui no arzinho. Curtindo o transitinho. Ali atrás teve uma pancada também. O policial tava brigando com o cara do carro. Bateu atrás de um caminhão. Sei lá o que que deu lá. Eu tava gritando com o cara. Falei... Meu Deus. Vamos tocando o barco então, galera. Vamos seguindo aqui no transitinho da Rodovia Ayrton Senna. E vamos lá fazer essa entrega em Cajamara, hein? Com certeza eu não volto antes das nove da noite de lá, porque... A gente previsão de chegada lá duas horas. Até descarregar e tudo mais, tem a restrição da marginal, esquece, né? Se bobear, é capaz de eu dormir até lá no cliente ainda. Vai saber, né? Vamos ver. Vocês vão acompanhando comigo, hein? Olha esse céu, hein? Pensa bem nesse céu. Espetáculo. É uma Ferrari, então, que vocês queriam ver? Aí, ó. Tcharê! Conversível. Você puxa papo com ela, ela conversa com você. É conversível, né? Bonito, né? Olha a largura. Não dá pra ver. A largura do pneu. Deve dar uns dois palmos de largura esse pneu aí. Não é Ferrari, não! Jumento. É Porsche. Eu falei errado. É Porsche. Desculpa aí, né? É isso aí, galera. Saímos da marginal Tietê. Que tava um baita trânsito lá. Estamos aqui na Anhanguera. Tá ali o nosso amigo Pico do Jaraguá. Lindo, maravilhoso. Assim como esse dia também está lindo, maravilhoso. E tá bonito mesmo, hein? Tá muito bonito. Falta só um pouquinho pra chegar lá no cliente. É. Vocês acreditam que eu nem vi o peso que eu tô? Mas a entrega é pertinho, né? Onde é que tá agora? Atenção! Peso cúbico. Nossa Senhora! Acho que não vai passar na balança, galera. Tô com 3.200 quilos. Ai, 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 ai. Corta esse pedacinho aí, Vitão. Obrigado. Te amo, filhote. Vamos lá então, galera. Pesando aqui. Chegando na balança. Olha os risquinhos aí no chão. Atenção! Pesando! 3, 2, 1. Nossa! Nem mexeu a luzinha. Liberado, galera. Liberado. O cliente tá aí na frente já. Próxima saidinha aí na frente já. Estamos saindo da Nhanhanguera pra entrar no cliente. Eu vou tirar aqui da câmera que eu preciso olhar no GPS, tá bom? Nossa, buraqueira. Ui! Já volto. Olha só como tá a tecnologia, galera. Face ID. Galera, olha que legal isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho. Olha o caminhão bonito ali, rapaz. Olha o tamanho. Do complexo. Olha que loucura. Gigantesco, né? E aonde eu vou é aqui, ó. Roteado de bacão. Ai! Pensa no calorão. Esquerda número 500. Onde é que eu vou achar esse tar desse número 500? Vamos andar, né? Uma hora ele aparece. Já achei! Tá ali, ó. Não dá pra ver. Olha que legal, galera. Aquilo ali é cavalinho pra... Cavalinho pra fazer manobra. Olha que legal. E aqui, ó. Recicláveis, ó. Tudo separadinho, os recicláveis. Olha só que bacana, hein? Aqui não pegou a grama, mas... Tudo quanto é lado que vocês veem a grama tá bem cuidadinha. Tá bem legal demais, viu? Tá falando com o pessoal aqui pra manobrar o caminhão. E achando que era comigo. Muito bom. Muito bom mesmo. Não tem fio nos postos. Ali tem um transformador ali, ó. A energia vem toda por baixo. Entra ali um transformador. Não tem nenhum fio passando por cima. Olha só que bacana. Muito legal mesmo. Muito bem feito. Show de bola. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso que vocês estão vendo no vídeo aí é tudo um complexo só. São várias empresas aqui dentro. Complexo logístico, né? É logístico porque vai longe. Complexo logístico gigantesco, cara. Muito legal. É isso aí, galera. Tô voltando lá pro caminhão. E amanhã vocês vão saber o que aconteceu, hein? Tô aqui com a papelada aqui. Então, galera. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe com a galera aí. E amanhã vocês vão saber o que aconteceu. Acompanha as cenas do próximo episódio aí. Valeu. Até amanhã. No próximo episódio. E eu vou pegar aquele conjunto e eu vou pra Curitiba. Pra piorar a situação ainda. Bateram ali, ó. Mas tá um pé d'água. Cisas. Cisas. Tá um pé. Tá um pé. Amém.